Essa história aconteceu em 1997, eu tinha pouco mais de um ano de tribunal, participei das eleições de 96, e o TRE mandou 10 urnas eletrônicas para fazer a eleição do sucessor do macaco Tião, o folclórico macaco do zoológico do Rio de Janeiro. Eu creio que foi a primeira vez que as urnas eletrônicas foram utilizadas em uma eleição não oficial. Eram dois candidatos, o macaco Paulinho e o macaco Pipo, que ao final foi o vencedor do pleito. O macaco Pipo, do mesmo jeito que fazia o macaco Tião, jogou fruta e terra nas pessoas, sujando o terno do presidente do tribunal, que teve que fazer a solenidade de abertura com o terno sujo mesmo.